Ele está neste lugar Onde está aquele pobre barulho? Será que já chegou? Ou ainda vai chegar? São considerados como os crentes adormais Mas eu só sei que são os pentecostais Se tem legal aqui, não vai nos intimidar Quem é pentecostal? Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar Se aqui na igreja tem crente pentecostal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem homem pentecostal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem mulher pentecostal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem jovem pentecostal Me dá um sinal, me dá um sinal Crente pentecostal, ele não fica agora Daí na fila profunda, seja o mundo do ralo Quando chega na igreja, ele não para de amor Pode ver que o chão é forte, que ele está dando lugar Oh, 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 oh Se tem crente pentecostal nessa noite Ele tem o chão, então levanta a mão do teu mal E passa o chão, baby Levante a mão do seu irmão Como a senhora da glória, passa o chão pra ele Levante a mão do seu irmão Como a senhora da glória, passa o chão pra ele Faça o chão, faça o chão, faça o chão pra ele 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 Eu não tenho o chão, eu não tenho o chão Faça o chão, eu não tenho o chão Faça o chão, eu não tenho o chão Acesse o nosso canal, e se inscreva no canal e compartilhe o nosso canal. Tem nada aqui, eu sei Eu quero ver você macha, tem nada aqui, eu sei Eu quero ver você macha, tem nada aqui, eu sei Eu quero ver você macha, vai macha, vai macha Vai, 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 vai Ei, cheio, vem pra cá, você é Macha nessa noite, na presença Que todo podereste, macha na pretenda do poder Ele é nova, ele transforma, ele é Vai, 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 vai Não te conheço, mas eu vejo você Sub-exagral, sub-exagral, o Senhor manda te dizer Olha aí, filho, a promessa, eu vou pedir Tu não precisa, tu não depende De homem, vai cumprir essa promessa Porque foi o Senhor que te conhece E é quem anda onde eu te conheço, não vai Subir, 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 subir Subir, sub-exagral, o Senhor manda te dizer O Senhor manda, se o inimigo entra na tua frente Passa por cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar Não tem cuidado, não pode parar É pra marchar, é pra marchar Não deixe o inimigo te intimidar Entra na marchar, entra na marchar Entra na marchar, entra na marchar Não preparou a minha conta, mas não me fornei Abriu a minha cama, mas não me tornei Lembro que eu até calina, mas meu nome é Oxê Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi muito cantar, eu nunca vi Eu nunca vi muito pegar, eu nunca vi Eu nunca vi muito adorar, eu nunca vi Eu só passei um metro forte pra sobreviver Você só passei um metro forte, mas não me tornei Você é louva, você pega, você agora, você exata ele Eu sou preto, eu sou preto, eu sou preto Não vai ter dano, mas minha família Quem vai ter dano é que faltou, e eu sou um dano a mais O meu puto dá vitória, você vai te ficar Na minha dança não vai dar dano é que na minha família O que vai ter melhor? O que é poder? O que passou? O meu melhor está O meu fruto da vitória Você vai participar Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Reforçarei da bandeira da vitória Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Reforçarei da bandeira da vitória A glória dessa glória